Minha saudação fraterna a todos vocês. Que Deus abençoe você, sua família, todos que estão em contato com você e abençoe aqueles que sofrem e estão angustiados. E voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai, Pai Celestial, ao Paizinho do Céu, como dizia Jesus, Abba, e pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai do céu, ó Espírito Santo, Espírito Divino, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortaleceia a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E pedimos a intercessão da mãe, mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, mãe de nosso Santíssimo Senhor, Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, mãe da misericórdia. Rogai por nós, com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso dileto e Santíssimo Filho, nosso Senhor e Mestre. Nossa Senhora, mãe da misericórdia, rogai, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, nós nos colocamos diante da cruz e com ele dizemos grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa Santíssima Vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se nas mãos misericordiosas de Jesus, dizendo e nós com ele, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sob a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que vivem, moram e trabalham conosco. Confiamos, Senhor Jesus, em vós e suplicamos a vossa benção sobre nós, nossa família, nossos alimentos, que vamos receber essa benção de Jesus para nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte à sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bençãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, que o Espírito Santo, fonte de esperança, e as bençãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe você, sua família. Muitas bençãos e graças do nosso bom e misericordioso Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.